Alô? Alô, senhor Daniel? Oi, agora tô ouvindo. O senhor pode aumentar a sua ligação um pouquinho, por gentileza? Tá, aumentei aqui. Não, é porque eu saí aqui da minha sala. Vim pra... da sala de reunião e vim pra mim aqui. Ah, sim, perfeito. Senhor Daniel, como eu te falei, é um selinho azul que apresentará um franqueal nome do perfil do senhor e que dará muito mais credibilidade à sua conta, um alcance maior em suas publicações e, consequentemente, um alcance maior em seus seguidores. Tudo bem? Tudo bem. Perfeito. Ficou disponível ao seu perfil, pois o senhor atingiu a meta de visualizações em suas 277 publicações. Tudo bem? Tudo bem. Eu te confesso... Qual é o teu nome mesmo? Eu te confesso que eu tô estranhando bastante, assim, só de estarem ligando... Porque eu não sabia que tinha meu celular... Aliás, acho que meu número de celular aparece, né, no Instagram. Isso, exatamente, senhor Daniel. Tá. E isso é sem custo? Você fala do Instagram? Como que funciona isso? Não, senhor Daniel, não compreendo. É porque a gente tem muito medo hoje em dia, né? É totalmente gratuito. Tá. Não, é porque hoje em dia a gente tem muito medo, né, desse tipo de coisa. Não, eu compreendo, senhor Daniel, mas pode ficar tranquilo. Se o senhor não quiser fazer a aquisição do pelo, o senhor não precisa. Tudo bem? Como te falei, estamos entrando em contato para verificar se realmente a conta do senhor é verdadeira, entendeu? Certo. Não, eu tenho interesse e se é gratuito. Vamos lá. Perfeito. O senhor Daniel, não haverá nenhum custo daqui pra frente. O senhor receberá um e-mail com todas as instruções da plataforma do Instagram para o senhor finalizar em seu perfil, tudo bem? Tudo bem. Perfeito. Será gerado e encaminhado ao e-mail na... Ponto com. Está correto? Está correto. Perfeito. O senhor Daniel, eu peço que se o senhor receber algum outro e-mail, o senhor desconsidere, tá ok? O nosso e-mail vem oficial da nossa plataforma do Instagram, tudo bem? Tudo bem. Perfeito. O senhor Daniel, no caso, com o seno azul também na frente, indicando que é nosso e-mail oficial, tá ok? Tá ok. Perfeito. O senhor Daniel já foi gerado e encaminhado com sucesso. Agora, para finalização, o senhor apenas precisa ter um número cadastrado em nossa plataforma que já esteja ativo, tudo bem? Tudo bem. Que no caso do meu sistema, o senhor Daniel, consta com o número final, correto? Correto. Perfeito. O senhor Daniel, acabamos de gerar e encaminhado o número de ativação para o senhor. Eu peço por gente, desde aqui, verifique se recebeu. Tá. Estou com o e-mail aberto aqui, estou procurando, mas até agora não chegou. Tudo bem. Já foi gerado e encaminhado o seu e-mail e o seu número de ativação. O seu e-mail, como eu te falei, foi gerado ao e-mail. Tá correto? Tá correto. Perfeito. O senhor recebeu o seu número de ativação, contém seis dígitos numéricos. Tá. Chegou uma mensagem aqui. O e-mail não, mas chegou uma mensagem. Perfeito. Confine por gentileza, são seis dígitos numéricos. Tá. Deixa eu só abrir aqui essa mensagem, porque... Tudo bem. Porque, assim, você está me falando de Instagram, mas a mensagem que chegou aqui fala de WhatsApp Business. Isso, senhor Daniel, pois é vinculado em sua plataforma do Instagram. O senhor acessando a sua plataforma ao lado direito, em configurações, terá a opção de desvinculação. Tudo bem? Tá. Tudo bem? Você me desculpa, mas eu não estou confiando muito, não. Ah, sim, senhor Daniel. Eu compreendo. Nossa ligação segue gravada por modo de segurança ao senhor. Tá, pois é, porque eu não recebi meu e-mail e essa mensagem... O senhor pode verificar a sua carte para eu sair e entrar novamente? Não, pois é, eu já atualizei aqui várias vezes. E a mensagem que chega... Ela veio de um número estranho, tipo, mais 27, 57, vem com um número estranho. Não, o seu número de ativação foi gerado e encaminhado ao número que eu diria, irmão. Correto? Sim, não, foi correto. O ponto que eu estou achando estranho aqui é o... É que nunca compartilha este código aí, código do WhatsApp e tal. Sim, senhor Daniel, o senhor não deve compartilhar este número com mais ninguém. Este é o número de ativação do senhor. A gente iremos cadastrar-nos em nossa plataforma, entendeu? O seu selo já foi registrado com o processo. Logo após, o senhor só terá que sair e entrar novamente em sua plataforma, correto? Correto. Perfeito. O senhor pode confirmar, por gentileza, creio que o seu número de ativação foi inspirado. Eu irei gerar e encaminhar o novo número de ativação para o senhor, tudo bem? Tá, já chegou aqui de novo. O senhor recebeu? Recebeu. Perfeito. Confira, por gentileza. É, mas olha, ele está falando assim que a minha conta do WhatsApp será registrada em um novo celular. Não, senhor Daniel. Como eu te falei, senhor Daniel, a mensagem está vindo aqui, pois está vinculada em sua plataforma do Instagram. O senhor acertando a sua plataforma, ao lado direito, em configurações, terá a opção de desvinculação, entendeu? Depois é só o senhor entrar em sua plataforma e desvincular o seu WhatsApp com o seu Instagram, senhor Daniel. Tá, é porque está tendo muita notícia aí de clonagem de aparelho celular do WhatsApp. É, mas pode ficar tranquilo. Nossa ligação foi gravada por modo de segurança ao senhor, entendeu? Como eu te falei, a gente está entrando em contato para verificar se realmente a conta do senhor é verdadeira. Tá, mas qual é essa empresa que você está representando? Ao Instagram. Chamo Guilherme e falo em nome central de atendimento ao Instagram, senhor Daniel. Tá, Guilherme. Eu vou esperar chegar o e-mail ou alguma coisa pelo Instagram mesmo, porque eu não estou muito seguro, não. Você me desculpe. Ah, sim, senhor Daniel. Então, o senhor não deseja fazer a aquisição do selo ao momento, eu estarei deixando registrado em nossa plataforma. E o senhor recusou a verificação do selo azul, então. Tá, ok? Tudo bem. Perfeito, senhor Daniel. Ouvindo qualquer outra operação, iremos retornar no mesmo número, tá, ok? Então, já agradecemos pelas suas informações. E o Instagram, se deseja um ótimo dia. Obrigado, bom dia. Muito obrigado, tenha um ótimo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.